E aí pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês como é que vocês vão estar colocando máscara no MSN Primeiro vocês tem que entrar nesse site aqui Depois que você entrou nesse site Você tem que ter uma versão do Mesh Plus instalada que tem abaixo aqui Ou qualquer outro site de download Aqui temos as categorias dos skins Os estilos Vou clicar aqui em Gamers Aqui logo embaixo vocês tem que dar uma olhada A compatibilidade com a versão do seu MSN Se é 8.5 ou se é 9.0, a nova versão Vou clicar aqui nesse Need for Speed Aqui dá pra você estar dando um zoom também Pra você ver como que vai ficar Logo abaixo tem que transferir Aqui você vai fazer o download do arquivo Depois que você fez o download do arquivo Vocês vão clicar duas vezes em cima da máscara Se essa opção aqui estiver desmarcada Vocês vão marcar e clicar em Importar Lembrando, vocês tem que estar com o seu MSN aberto pra fazer isso Tá instalando Se o seu MSN vai desligar sozinho Depois disso você vai abrir ele Clique em entrar Que vocês estão vendo Tá com a máscara nova do MSN É, já tá bem diferente Aí caso vocês falem assim Pô, não gostei dessa máscara Vocês vão clicar No Message No simbolozinho dele Ou em Plus aqui em cima Vocês vão clicar em Configurações e opções Vocês vão clicar aqui em Personalizar Logo embaixo do lado esquerdo vocês clicam em Máscara E colocam Remover aqui Dá um clique nessa opção e aperta OK Depois disso vocês cliquem em Aplicar Outro OK Vocês fecham seu MSN E ligam ele novamente Que a máscara do MSN Já vai ter saída